O Conselho Regional de Medicina do Estado de Santa Catarina, CRM Santa Catarina, em parceria com o Instituto Quadriques, divulgou a realização de seu novo concurso público destinado ao provimento de cargos de níveis médio, técnico e superior, como também para a formação de cadastro reserva nas cidades de Florianópolis, Blumenau, Chapecó, Criciúma, Itajaí, Juáçaba, Joinville, Lages, Rio do Sul, São Miguel Oeste e Tubarão. Para participar, o candidato deve ter nacionalidade brasileira ou portuguesa, é, em caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo Estatuto de Igualdade entre Brasileiros e Portugueses conforme a Constituição da República Federativa do Brasil, ter idade mínima de 18 anos completos, na data da contratação, e estar em dia com as obrigações eleitorais, e em pleno gozo dos direitos políticos, apresentar certificado de reservista, ou de dispensa de incorporação, em caso de candidato do sexo masculino, dentre outros requisitos presentes no certame. A seleção contará com prova objetiva contendo 120 questões englobando conhecimentos básicos, complementares e específicos, já para os cargos de nível superior, além da prova objetiva, estes também realizarão prova discursiva e avaliação de títulos. Tanto as provas objetivas e discursivas, estão previstas para serem aplicadas no dia 12 de junho de 2022, com duração de 3 horas e 30 minutos para cargos de nível médio e nível técnico, e com duração de 4 horas para cargos de nível superior. Informações complementares poderão ser obtidas por meio do edital completo presente em nossa loja, bem como material de construção.